O mundo de campo, o fome e o trânsito, o ordinados, oito bombeia pro santo da bota, e o destino galoppa num sonho aporreado, uma leira levanta entre os pandeios, e em torno de indestinas, famílias, entre vida dura e entre vida madura, um barco de pura, a alfa palpita, a alfa vindo sul, o veneno chão batido, que o grisco continua, larga do tempo.